Música Nemias capítulo 1 Versos de 1 a 4 Música Nemias capítulo 1 Versos de 1 a 4 Música Na minha bíblia está na página 443 Não sei se essa ajuda para você aí Mas ficam antes de Salmos Abre no meio Salmos Um pouquinho antes Ok Está escrito o seguinte As palavras de Nemias Filho de Acalias No mês de Quisleu Em torno de novembro Dezembro No ano vigésimo Estando eu na cidade de Susã Veio Anani Um dos meus irmãos Com alguns de Judá Então lhes perguntei Pelos judeus Que escaparam E que não foram levados Para o exílio E acerca de Jerusalém Disseram-me Os restantes Que não foram levados Para o exílio E se acham lá na província Estão em grande miséria E desprezo Os muros de Jerusalém Estão derribados E as suas portas Queimadas Tendo eu ouvido Estas palavras Assentei-me E chorei E lamentei Por alguns dias E estive jejuando E orando Perante o Deus Dos céus Amém Eu quero hoje Conversar com vocês Sobre o tema Nemias Um político Que não se corrompeu Nemias Um político Que não Se corrompeu Bom irmãos Eu Estou plenamente Convencido A luz das escrituras Que a vocação Política A vocação Para a vida civil Ela É uma sacrossanta Vocação É Eu não posso Concordar Com Esta ideia De que um crente Piedoso Não deva Fazer parte De política Porque O poder Corrompe Esta não é Uma verdade Plena Se você For examinar Detidamente Não é o poder Que corrompe O poder Revela Os corrompidos A corrupção A corrupção Não está no poder A corrupção Está no coração É do coração Que procedem Todas as formas De males Da sociedade Então O pensador Francês Jean-Jacques Rousseau Estava equivocado Quando ele disse Que o homem É produto Do meio Isso não é verdade Não é o homem Que é produto Do meio O meio É que é produto Do homem Não é o meio Que nos corrompe Somos nós Quem corrompemos O meio Porque o mal Não vem de fora O mal Vem de onde? Do coração Do coração Pois bem Eu gostaria Que você pudesse Então olhar A luz da Bíblia Que houve homens De Deus No passado Que ocuparam Posições políticas Muito embora Diferenciadas Do nosso sistema Democrático É o caso José do Egito É o caso Do profeta Daniel Que foi uma espécie De primeiro ministro Na Babilônia No infermé do Persa E é o caso De Neemias Que foi governador De Jerusalém Eu queria que você Pudesse entender Isso comigo Porque No ano 586 Antes de Cristo A Babilônia Cercou Jerusalém E levou O reino do sul O reino de Judá Para o cativeiro Isso depois De dois cercos Anteriores 606 596 Mas a queda De Jerusalém Se deu em 586 O cativeiro Babilônico Durou 70 anos Portanto O retorno Da primeira leva De judeus Da Babilônia Com Zorobabel Para a construção Do novo templo Deu-se em 516 Depois veio Outra leva Com Esdras Para Ensinar a lei E agora Com Neemias Vem a terceira leva Mas isso Muito tempo depois Estou falando Por volta Do ano 444 Antes de Cristo Portanto Eu estou falando Que a cidade De Jerusalém Desde sua queda Que aconteceu Em 586 A 444 Tem aí Mais de 140 anos Que está Debaixo de escombros Pedras reviradas Portas queimadas Muros caídos E É nessa Conjuntura Que Neemias Que certamente Nasceu No cativeiro É claro Porque Já tem mais De 120 anos Que isso aconteceu Ele Ele é Um homem De muita Importância Era copeiro Do rei Artaxerxes E era um cargo De confiança Do rei Porque provava A comida Do rei Antes do rei Ingeri-la Com medo De envenenamento Quando ele Na cidadela De Susã Recebe a visita De Anani Seu irmão E ele tem O cuidado De perguntar Para Anani E aí Como é que está A nossa cidade Lá Cidade de Jerusalém E os nossos Irmãos Lá Que Não foram Levados Para o cativeiro Como é que é a situação Deles lá Que ficaram E Anani Então Dá uma informação Para Neemias E a partir Dessa informação Tudo muda Na história De Neemias Na história De Israel Então eu queria Que você olhasse Comigo Algumas lições Aqui Deste político Que não se corrompeu Bom Dizer para vocês Que nós estamos vivendo Um momento Tão crítico Do Brasil É chover No molhado Não é verdade Eu fico Com o coração Apertado Que eu amo Política Acompanho A vida política Da nossa nação E o meu coração Às vezes aperta Porque Você Parece que Não está quase Encontrando mais As exceções As ilhas De integridade Neste mar De corrupção Você não pode dizer Não Esse partido Político É incorrupto Esse não Esse nunca Teve uma mácula Uma mancha Ou Não Essa ideologia Aqui Partidária Essa é Completamente Ilesa De qualquer Suspeita Nós estamos vivendo Esse drama Das CPIs As CPIs Dos anãos Do orçamento Escândalo Das ambulâncias O mensalão O petrolão Hoje Filmes São feitos Sobre a polícia Federal Agora Uma série Do Netflix O mecanismo E tudo isso Trazendo à tona Os porões Não muito Limpos Da política Brasileira Nós estamos Quase que Nas vésperas De uma importante Decisão Do Supremo Tribunal Federal O Brasil Todo está De olhos Voltados Para aquela Decisão Da próxima Quarta-feira O Brasil Está sendo Convocado Às ruas Para o dia De amanhã Uns a favor Outros contra Qualquer das Posições Que o Supremo Tribunal Federal Tomar Vai ter gente A favor Vai ter gente Contra De certa forma Nós estamos vivendo Esse grande drama Não só no Brasil A situação política Complexa no mundo inteiro E a grande Pergunta é Será que Hoje Século XXI É possível Você pensar Num político Que não se corrompe Eu queria Que então Nós olhássemos Para o passado Para encontrar Essa resposta Neemias Um político Que não se corrompeu Primeiro lugar Neemias Um político Que tem coragem De fazer perguntas Confira comigo Os versos 1 e 2 É o mês De Kisleu É o ano Já vigésimo Estando Eu Diz ele Na cidadela De Susã Que era a cidade De férias Do rei Artaxerxes Quando veio Anânia Um dos meus irmãos Como alguns judais Então lhes perguntei Pelos judeus Que escaparam Que não foram levados Para o exílio E acerca De Jerusalém Agora notem Vocês Que fazer Perguntas É muito Perigoso Cuidado Cuidado Ao fazer Perguntas Sabe porquê? O irmão André Escreveu um livro Um comentário De Neemias Ele disse o seguinte Que Quando você faz Perguntas E você recebe Respostas Ao receber A resposta E tomar Ciência Do que está Acontecendo Deus está Nesse momento Levantando você Para ser Resposta Da solução Desse problema Que você está Tomando conhecimento Foi porque Neemias Perguntou E porque Ele ouviu O relato Do que estava Acontecendo É que Nesse momento Deus O chama Para Grande missão De ser o restaurador Da cidade de Jerusalém O que é Vocação Vocação Alguém já disse Que Acontece De duas maneiras Primeiro Um chamado Interno Você sabe Que foi chamado Para uma causa Aquilo queima No seu peito Mas em segundo lugar Vem de uma Consciência De uma necessidade Externa Você passa E vê um problema Que mexe com você Deus levanta você Para ser O solucionador Daquele problema Então Note vocês Que as vezes Nós temos Clichês Na nossa cultura Você chega Para alguém E diz assim Bom dia Como vai Esse como vai Vai no pacote Do bom dia E é só Clichê Porque nós Não temos Nem tempo Nem vontade De escutar A pessoa Não estou bem Passou na luta Rapaz Não, não, não Esse problema é seu Não quer saber disso não Então como vai É um clichê Porque quando você Pergunta como vai Pressupõe que você Quer ouvir E ao ouvir Você se torna Responsável Para ajudar Essa pessoa A resolver Esse problema Então não faça Perguntas Se você não Quer se envolver E ao receber Respostas Você se torna Responsável Para ser Um instrumento De Deus Na solução Desse problema Agora note Você Que ao fazer Perguntas Você se Identifica Com o problema E com as pessoas Que estão sofrendo O problema Aqui começa A história Política De Nemias Não tem político Que não se corrompe Alienado Um político alienado Não é um político Um político Que não sente Os fardos Do seu povo O peso Que oprime O seu povo Ele não é um político Ele é um explorador Ele é um aproveitador E não um servo Do povo Não um diácono Do povo Não um servidor público Segundo lugar Nemias Um político Que diagnostica O problema Do seu povo Olha comigo Qual foi a resposta Do verso 3 Disseram-me Os restantes Que não foram levados Para o exílio E lá se acham Ou se acham lá Na província Estão em grande miséria E desprezo Os muros de Jerusalém Estão derrubados E as suas portas Queimadas Então Essa informação aqui Para nós Talvez não tem muita coisa a ver Mas para aquela Realidade cultural Tinha tudo a ver E aqui tem Quatro sintomas Que vão ajudar Nemias A fazer o diagnóstico Da situação Da cidade Para a qual Ele vai ser chamado Para ser governador Primeira coisa Que ele nota Muros caídos O que significa isso? As cidades da época Eram cidades amuralhadas Não tinha um serviço policial Tão complexo E tão importante De segurança Como temos hoje Então o que que acontecia? As cidades eram muradas Se colocava um guarda Em cima do muro Porque ao longo do muro Se faziam torres De vigia E esse guarda Que ficava em cima Do muro É quem Tocava a trombeta Anunciando o povo De um possível ataque Do inimigo Então o povo Se reunia Se resguardava Se preparava Então quando eu disse A preocupação do brasileiro A preocupação do brasileiro Hoje é segurança Você tem medo De sair de casa Você bota tranca Você bota cerca elétrica Você bota cachorro bravo No quintal Alguns que podem Blindam os carros Nós estamos vivendo Esse drama Da insegurança Segunda coisa Portas queimadas A fogo O que significa isso Para nós Hoje nada Naquele contexto lá Os juízes Julgavam as causas Do povo Na porta da cidade Ou nas portas Da cidade Quando diz Que as portas Estão queimadas Significa que O poder judiciário Está desmantelado E não tem Condições de agir Ou seja Não tem sistema legal Não tem amparo legal Não tem exercício Da justiça Não só a cidade Está vulnerável Sujeita a ataques Sem qualquer capacidade De resistência Mas também Não existe uma lei Que está governando Que está regendo Não existe um sistema judiciário Que mantenha a ordem pública Em funcionamento Bom Quando o próprio poder judiciário Está Sem funcionar Da forma que deve funcionar Então o povo se sente De fato muito inseguro Você pensa que é assim No Brasil hoje Não é isso que estamos também Assistindo hoje Onde as vezes Aquelas instâncias Mais altas É que geram mais tensões No povo brasileiro Mas o que mais ele diagnostica Notem vocês Que ele está dizendo o seguinte Estão em grande Miséria E significa Que o povo está entregue O que? A pobreza E mais A exploração Não só pobre Mas explorado Por que você sabe Que é explorado? Porque quando você lê O livro todo Você vai ver Que além do povo Ser um povo dominado Por um império estrangeiro Eles estão cercados De inimigos Que não tem qualquer interesse Na restauração deles Que aproveita As vulnerabilidades E fraquezas deles Para explorá-los E oprimi-los ainda mais Mas há uma informação Aí mais grave Eles estão em grande miséria Mais o que? E Desprezo Meus irmãos Desprezo é pior Do que miséria Desprezo Significa o seguinte Você está Como você está E ninguém Se importa com isso E ninguém Dá mínima Para aquilo que você está vivendo Você está entregue A desdita A sua própria sorte Ninguém Se interessa Por você Então Notem vocês Que é isso Que Neemias Diagnostica Um político É alguém Que tem essa capacidade De fazer a leitura Do que o povo Está vivendo Nós estamos Numa época Num ano de eleição E é muito Triste irmãos Quando percebemos Que às vezes Até o povo evangélico Contribui Para a corrupção Do país Chega a época De campanha Quantos pastores Trocam voto Por tijolo Por telha Por saco de cimento Quantas denominações Que fazem Das suas igrejas Curral eleitoral Que Põe um candidato Para defender Os interesses Particulares Daquela igreja Específica Daquela denominação Específica Em vez de estar Cuidando Do interesse Da coletividade Nós precisamos Orar a Deus Para que Deus Levante Pessoas No nosso Meio Para a vida Pública Mas entenda Uma coisa Comigo Para uma pessoa Exercer Essa função Tem que ter Três características Essenciais Primeiro É para você Ter vocação Vocação E vocação Significa o seguinte Meu amado Eu entro Na vida Pública Não é para Me abastecer Não é para Me locupletar Não é para Me servir É para Servir o povo O líder Político Ele é um Servo De Deus E um servo Do povo Ele não entra Lá para encher O bolso Dele Ele entra lá Para atender As necessidades Do povo Segunda coisa É alguém Que tem que ter Preparo Porque as vezes As pessoas Até se levantam No meio evangélico Mas são as pessoas Menos preparadas E se não tiver Preparo Vai ser inocente Útil Vai ser massa De manobra Terceira característica De um político Ele tem que ter Uma ética Um valor moral Uma postura Moral Incorrigível É preciso Ter uma ética Que não transige Nem com a pressão Nem com a sedução Do poder Então notem vocês Que o problema Não era só antigo O problema também É contemporâneo Terceira característica Neemias Um político Que não se corrompeu Neemias Um político Que ora E age Olha comigo Versículo 4 Tendo eu ouvido Essas palavras Assentei-me E chorei E lamentei Por alguns dias Estive jejuando E orando Perante o Deus Dos céus É claro Meus amados irmãos Que nós não estamos Dizendo que um político No contexto De um De um De um país Laico Que não seja Vamos dizer Um evangélico Não possa ser um político De projeção Não estamos dizendo isso Nós estamos falando Dentro do contexto cristão Porque hoje Quando um político Diz que ele ora Ao Deus Dos céus Ele é criticado Ele é zombado Ele é escarnecido Ele é humilhado Mas Notem uma coisa Um homem público Precisa entender Uma coisa Oxalá Toda nação Entendesse isso Que toda autoridade Constituída Desde o presidente Da república Senado federal Câmara Deputados federais Deputados estaduais Prefeitos Vereadores Todos eles Ministros de estado Secretários De algumas pastas Todos 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 Estão Debaixo da autoridade De Deus Debaixo da autoridade De Deus São ministros De Deus Sabe o que significa Para ministro Lá em 1 Coríntios 13 Diáconos Todo político Tinha que entender isso Ele é um diácono De Deus Para servir ao povo Para servir ao povo Então É alguém que teme a Deus Que ora a Deus Que reconhece a soberania De Deus Que Deus dirige a história Segundo um líder Sabe que Deus É quem abre portas Quem proveu os recursos Desperta ao povo Livra do inimigo E dá a vitória Se você lê o livro De Nemias Você nota o seguinte Ele fala com Deus Depois ele fala O rei Artaxerxes Depois ele busca A ocasião certa Para buscar recursos Ele é alguém Que tem habilidade De falar com os céus E falar com a terra De falar com Deus E falar com os homens Capacidade de orar E capacidade de agir Porque orar sem agir Não é certo Agir sem orar Também não é certo As duas coisas Precisam caminhar Juntas Foi isso Que Nemias Fez Olha comigo aí Capítulo 2 Capítulo 2 Versículo 4 Quando ele vai conversar Com o rei Ele vai servir ao rei E ele está triste Diante da informação Que recebe E aí O rei pergunta Para ele Por que que ele estava triste Se ele não estava doente Ele responde No versículo 3 Como não me estaria triste O rosto Se a cidade Onde estão Os sepulcros De meus pais Está assolada Tem as portas Consumidas pelo fogo Diz-me o rei Que me pedes agora Olha que coisa interessante Então orei Ao Deus dos céus Sabe aquela oração Relâmpago? Preste atenção O que você quer que eu faça agora? O que você me pede? Não, espera um pouquinho lá Eu vou entrar no quarto Vou orar primeiro Depois eu venho responder ao Senhor Não dá para fazer isso É agora meu filho Ó É aquele momento Que você faz uma oração Assim de 10 segundos E você não verbaliza oração Você pensa oração Porque Deus lê pensamento É aquele momento Eu sou dependente de Deus Agora este homem Vai ter uma ação E eu preciso que Deus Toque o coração dele Para que essa ação dele Seja a ação Que espelhe Aquilo que o povo Precisa E que traga glória Para o nome de Deus Ação E oração Oração E ação Notem mais Neemias Quarto lugar Um político Que não se corrompeu É um homem Que tem Descrição E encorajamento Por favor Olha comigo Capítulo 2 Versículo 12 Ele consegue Permissão do rei Para ir a Jerusalém Para restaurar A cidade de Jerusalém Ele pede cartas Para que ele possa Ter passagem livre Por territórios Ocupados Ele pede cartas Para que ele possa Ter material Madeira Para reconstrução Ele tem Uma soldadesca Que vai Uma guarda real Que vai acompanhando Mas quando ele Chega em Jerusalém Ele tem Sabedoria Para não Abortar O projeto Fazendo uma abordagem Precipitada Do assunto Primeiro Ele investiga Primeiro Ele examina Primeiro Ele faz Um diagnóstico Primeiro Ele faz Uma radiografia Do problema Primeiro Ele tem Ciência Do que está Acontecendo Para que depois Então Ele motive O povo Ele encoraja O povo Para se levantar E para agir Então notem comigo Essa coisa Tão interessante Capítulo 2 Versículo 12 Você pode ler O versículo 12 Comigo? Vamos lá Então Então a noite Ele traz Ele traz Ele traz Ele traz uma Estratégia Estratégia Só depois Que ele tem Na mão O mapa Da solução É que ele vai Comunicar isso Ao povo E vai Conclamar o povo Para a ação Olha comigo Os versículos 17 e 18 Vamos lá? Então Então Lhes disse Estáis vendo A miséria Em que estamos Jerusalém Assolada E as suas portas Queimadas Vim depois Redifiquemos Os muros De Jerusalém E deixemos De ser opróbrio E lhes Declarei Como a boa mão Do meu Deus Estivera comigo E também As palavras Que o rei Me falara Então disseram Disponhamos E edifiquemos E fortalecer As mãos Para a boa Obra Então prestem Atenção nisso Meus amados irmãos Que um líder Tem conhecimento Do problema Tem um projeto De solução Para o problema E tem palavras Certas De motivação 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 Se vocês Tiverem Uma hora A paciência E a disposição De coração De lerem Atentamente O capítulo 3 Que é um texto Parece Assim árido Seco Um monte de nome E você às vezes Falei meu Deus O que é isso? É uma das obras Mais fenomenais De administração Pública Que eu já encontrei Na Bíblia Capítulo 3 Há aqui Meus irmãos Quatro princípios De De gestão Primeiro Coordenação Segundo Cooperação Terceiro Aprovação Quarto Comunicação Se vocês Olharem o capítulo 3 Está todo mundo Com a Bíblia aberta aí Em minha mesa Veja aí por favor Eu não posso Ter tanto tempo Hoje aqui Para Porque isso aqui é assunto Para Alguma série de estudos E eu estou Condensando num só Vocês verão Vocês verão Até o versículo De número 15 Uma expressão Que se repete muito Junto a ele Ao seu lado Junto destes Ao seu lado Ao seu lado Junto deles Junto a estes Ao seu lado Lado a lado Lado a lado Lado a lado Junto desse Ao seu lado Junto desse Ao seu lado O que ele está fazendo? Ele botou Todo mundo Para trabalhar Todo mundo Do sacerdote Ao Ourives Das pessoas Que tinham a mão fina Que viviam Num escritório Com ar-condicionado Que não tinha na época Até as pessoas Que trabalhavam lá Com pesado Trabalho pesado Todo mundo Ele inclusive Mas o que que ele fez? Olha que coisa interessante Ele botou Cada pessoa Trabalhando perto Da sua casa Ele não pegou Um camarada Que morava Lá no sul Da cidade Não Você vai Construir um muro Lá no norte Da cidade O cara lá do norte Você vai lá Para o sul O que que ele está Fazendo com isso? Primeiro Otimizando o tempo Segundo Otimizando recursos Terceiro Otimizando Proteção Porque Se uma coisa pegar Um inimigo invadir Quem é que você Vai querer Proteger primeiro? Quem? Sua família Sua família Quando é que você Se sente mais assim Confortável para trabalhar? É quando você Está perto da sua família Ou é que você está Muito longe da sua família? Você está perto Ele colocou Todo mundo Trabalhando perto Da sua casa Os lugares Mais distantes Ele aproveitou Gente que morava Fora de Jerusalém Tudo isso é o que? Estratégia Estratégia Não deixou Ninguém De fora Cooperação Todo mundo É útil Todo mundo Pode Contribuir Todo mundo Pode fazer Eu não abro mão Da cooperação De ninguém Até das mulheres Até as mulheres Estavam lá Com a mão na massa Mexendo com pedra Levantando o muro Até os ourives Que mexiam Com coisinhas Detalhes De engastrezinho De ouro Estavam lá Mexendo com pedra bruta Até os sacerdotes Que estavam lá Fazendo ofício Também está aqui Todo mundo Cooperação Agora É interessante Aprovação Ele Cita As pessoas Por nome Ele não lida Com gente Como massa Ele lida Pelo nome Porque você Tem valor Porque você Tem significado Você tem nome E mais do que isso Irmãos A comunicação Era muito boa Porque chegou um momento Que é disso Para o povo Nós estamos Muito separados Tem brechas Vão ficar mais juntos Quantos inimigos Vieram para atacar Sabe o que ele fez? Botou metade Trabalhando Metade Protegendo Quando a coisa Aliviou um pouco mais O cara Trabalhava com Uma espada Na mão E a outra Mão Trabalhando Ou seja Era um homem Que tinha O cuidado De proteger O povo O povo se sentia Protegido Pela liderança Dele Não era aquele Líder que botava O povo No sacrifício Para se livrar Não Ele colocava A cara dele Na frente Para proteger O povo Este é um político Que não Se corrompeu Quinto lugar Nemias Um político Que lidou Vitoriosamente Com a oposição E a perseguição Não é claro Irmãos Que nenhum líder Seja ele Que área For da vida Passará Seu trabalho Seu ministério Sem enfrentar A oposição E eu queria Que vocês Olhassem Seis tipos De oposição Que Nemias Enfrentou Primeiro Ira Olha comigo Capítulo 2 Versos 9 e 10 Quando ele está Vindo Para reconstruir A cidade de Jerusalém E ele consegue Cartas Ele consegue Recursos Ele consegue Madeira Ele consegue Os oficiais Do exército E cavaleiros Para acompanhá-lo Olha aí O que está escrito No versículo 10 2 e 10 Leia comigo Disto Ficaram sabendo Sambalá O Eronita E Tobias O Servamonita E muito lhes Desagradou Que alguém Viesse A procurar O bem Dos filhos De Israel Tem gente Que não vai Ficar feliz Se você estiver bem O bem Do povo É o mal Para alguns Pode ter certeza Disso A crise Sempre Vai Interessar Algumas Pessoas A miséria Do povo Sempre vai Abastecer Alguns Interesses Subalternos Podem ter certeza Disso Olha mais ainda Comigo Capítulo 4 Versículo 1 Tendo Sambalá Ouvido Que edificávamos O muro Ardeu em ira E se indignou E escarneceu Dos judeus Então preste atenção Que quando você Está restaurando A nação Quando você Está trabalhando Para que a nação Seja reerguida Levantada E reestruturada Alguém vai ficar Muito irado Com isso Porque não vai poder Se aproveitar Para se abastecer Para se locupletar Segundo tipo de Oposição Que Nemias Enfrenta Desprezo Olha comigo 219 219 Quando ele Conclama o povo A se dispor E edificar E fortalecer As mãos Para boa obra Olha o que está Escrito no 219 Porém Sambalá Oeronita E Tobias O Servamonita E Gesen O Arábio Quando souberam Zombaram de nós E nos desprezaram E disseram Que é isso Que fazeis Quereis rebelar-vos Contra o rei Meus irmãos Azombaria Um negócio complicado Você está fazendo A coisa certa Com a motivação certa E as pessoas Estão zombando De você Fazendo o que? Criticando E julgando As suas motivações O crítico Tem síndrome De Deus O crítico Ele não julga Só as suas ações Ele julga As suas intenções Porque só Deus Conhece o coração Mas o crítico Acho que ele conhece também Então ele vai dizer Para você Que está fazendo A coisa certa Com a motivação certa Que a sua motivação Não é boa Que você está Na verdade É conspirando Nemias tem que enfrentar isso Olha aí o capítulo 4 Versículo 2 E 3 Então falou na presença De seus irmãos E do exército De Samaria E disse Quem está falando isso É o Sambalá Que fazem Esses fracos Judeus Permitir-se-lhes A isso Sacrificarão Darão a cabo Darão cabo Da obra Num só dia Renascerão A casa Dos montões De pó As pedras Que foram queimadas Estava com ele Tobias O Amonita E disse Ainda que edifiquem Vindo uma raposa Derribará O seu muro de pedra Você percebe Que isso É uma palavra De que? Desprezo Isso é um Povinho O que é isso? Estão pensando o que? Que eles vão conseguir Sair dos escombros O murozinho Que eles vão levantar E vai ser tão fajudo Que passando Uma raposa Derruba Você percebe? A atitude De humilhação De zombaria De escarnecimento Terceira arma Terceira oposição Boataria Olha o capítulo 4 Versículo 11 Comigo Disseram porém Os nossos inimigos Nada saberão disto Nem verão Até que entremos No meio deles E os matemos Assim faremos Cessar a obra Quando os judeus Que habitavam Na vizinhança deles Dez vezes Nos disseram De todos os lugares Onde moram Subirão contra nós Você percebe O que está acontecendo Aqui? Tem gente Que está trabalhando Ali no limite Na cerca deles E eles estão dizendo Nós vamos chegar lá Nós vamos matar Nós vamos fazer Nós vamos acontecer Enchendo o ouvido De quem está ali no muro Ali pertinho deles Para quê? Para que aqueles Que estão ouvindo Essas conversas Fossem lá e buzinar O povo Nós vamos ser atacados Eles vão nos matar Eles vão arrebentar com a gente Vamos quebrar com a gente Desestabiliza Desestabiliza o povo Tira o moral do povo Tira o ânimo do povo Isso se chama de Boataria É você espalhar Uma conversa Meio enviesada Para desestabilizar Para tirar o foco Para tirar o foco Mas notem mais Você vai perceber No 4, 7 É Que é a questão Da ameaça 4, 7 e 8 Pode ler o 4 7 e 8 comigo Vamos lá Mas ouvindo Sambalá e Tobias Os Arábios Os Amonitas E os Azoditas Que a reparação Dos muros de Jerusalém Iam avante E que já Se começava a fechar Aliás brechas Ficaram sobre modo irados Ajuntaram-se Todos de comum acordo Para virem Atacar Jerusalém E suscitar a confusão ali Então o primeiro cara Critica você Para ver se você desanima Mas você não desanima E continua fazendo Agora nós vamos atacar Pois bem Vamos partir para o penúltimo Oposição Diálogo Capítulo 6 Versículo 2 Olha aí Que coisa interessante Sambalá e Jezem Mandaram dizer-me Vem encontremos-nos Nas aldeias No vale de Ono Porém Intentavam fazer-me mal Olha a resposta De Neemias No verso 3 Enviou-lhes Mensageiros a dizer Estou fazendo uma grande obra De modo que não posso descer O inimigo Nunca é tão perigoso Quando ele chama você Para sentar à mesa Para um acordo Para uma conversa Informal Tudo se resolve ao redor De uma mesa Aí tudo vira pizza Cuidado Quando o inimigo Chama para dialogar Mas o último ataque Irmãos É o mais sutil De todos Capítulo 6 Versículos 10 a 12 Quando perceberam Que Neemias Não se dava Ao luxo De conversar com eles Eles tentaram Uma ameaça De traição religiosa Verso 10 6,10 Tendo eu ido A casa de Semaías Filho de Delaías Filho de Metabel Que estava Encerrado Disse ele Vamos juntamente A casa de Deus Ao meio do templo E fechemos As portas do templo Porque virão Uma tarde Aliás de noite Virão uma tarde Porém eu disse Homem como eu Fugiria E quem há como eu Que entre no templo Para que viva De maneira nenhuma Entrarei Eles estão aqui Armando uma traição Uma trama Para empurrar Neemias Para dentro do templo E ele não era sacerdote Ali não era o lugar De se esconder Se ele fosse lá Se esconder Eles tinham de que Acusá-lo depois Então o inimigo Ele tenta Levar você Para o seu Território espiritual Para destruir você Lá dentro Do seu próprio Território Tudo isso Esse líder Enfrentou Se você perceber Como é que ele enfrentou Tudo com oração Segundo Com integridade Terceiro Chamando o povo Para se unir E trabalhar Neemias Um político Que não se corrompeu Sexto lugar Um político Que sabe lidar Com os ataques Que vem de fora E com as pressões Que vem de dentro Agora preste Atenção aqui É para mim Essa é uma das coisas Mais incríveis Desse livro Porque às vezes Você pensa Que o problema De um líder É só os problemas De fora para dentro Dos inimigos Da obra Mas os piores problemas De um gestor público Ou de um líder Espiritual Não vem de fora É fogo Amigo É quando o problema Está aqui dentro E qual o problema Que estava dentro Eu chamo a sua atenção Para isso Qual o problema De dentro Chamava-se Usura Usura O que é usura Irmãos Usura É quando você Aproveita uma crise Para se Abastecer da crise Então o que está acontecendo Esse povo está Com os muros quebrados As portas queimadas Grande pobreza E miséria E mais o que? Desprezo Então esse povo Não tem dinheiro Esse povo está passando Uma magrela Mas tem gente Que consegue Sobreviver na crise Não tem? Tem Então o que acontece Vamos fazer a obra Vamos Todo mundo Pobre, rico Todo mundo Gente Que tem título E gente que não tem título Gente que trabalha Na agricultura Gente que trabalha Na cidade A origem Todo mundo Só que na hora Que a coisa pega mesmo Os mais Carentes Não tinha Comida Para botar na panela Para comer Aí o que que acontecia? Ia lá no irmão Que tinha dinheiro Falou Meu irmão Estou passando necessidade Aqui ó Custa tanto Você vai me pagar Tante juros Juros altíssimos Aí não tinha o que pagar Falou Bom Você penhora a sua casa Aí penhorou a casa Não tem mais Agora você penhora Seu filho Vai ser meu escravo E de repente O processo Da opressão Começa Dentro de casa Do judeu Oprimindo O judeu Percebeu? Eles estão aproveitando A miséria A pobreza Do seu povo Para se abastecer Ficar mais rico ainda Porque quando o cara Está com fome Ele faz Negócio se quiser Quanto juros É tanto Eu tenho que pagar Porque eu sou uma fome Olha o que está acontecendo Capítulo 5 Ele vai enfrentar isso Qual o problema Que o povo está enfrentando lá? Primeiro problema Fome Fome Versículo Capítulo 5 e 2 Foi grande porém O clamor do povo E de suas mulheres Contra os judeus Seus irmãos Porque havia Os que diziam Somos muitos Nós Nossos filhos Nossas filhas Que se nos dê trigo Para que comamos E vivamos Oh gente Eles não estão pedindo luxo Estão pedindo pão Fome É o problema deles Além da fome Tem outro problema Outro problema Qual o problema? Dívidas Olha o verso 3 Também houve os que diziam As nossas terras As nossas vinhas E as nossas casas Hipotecamos Para tomarmos trigo Nessa fome Mas não era só fome e dívida Não Tinha mais Tinha impostos Olha o versículo 4 Houve ainda os que diziam Tomamos dinheiro emprestado Até para o tributo do rei Sobre as nossas terras E as nossas vinhas Olha que coisa triste Você pega dinheiro emprestado Para pagar imposto E o que acontece? Versículo 5 Eles perderam duas coisas Irmãos Perda da liberdade E perda da esperança Olha o verso 5 No entanto Nós somos da mesma carne Como eles E nossos filhos São tão bons Como os deles E eis que sujeitamos Nossos filhos E nossas filhas Para serem escravos Perda de liberdade Algumas de nossas filhas Já estão reduzidas A escravidão Não é apenas Possibilidade É fato Agora perda da esperança Não está em nosso poder Evitá-lo Pois os nossos campos E as nossas vinhas Já são dos outros Ou seja Somos escravos E não temos esperança Poder de mudar Isso não está na nossa mão Você percebe Quando a crise é interna? Pois bem Pois bem Vamos entender agora O que está acontecendo aqui Neemias Um político Que não se Corrompeu O que que ele vai fazer Com esse problema interno? O externo Ele enfrentou E o interno Como é que ele vai tratar? Então vamos ver Um político Que não se corrompe É conhecido por aquilo Que ele não faz Não faz Olha o verso 15 Comigo do capítulo 5 Mas os primeiros governadores Que foram antes de mim Oprimiram o povo E lhe tomaram pão e vinho Além de 40 ciclos de prata Até os seus moços Dominaram sobre o povo Porém Eu assim não fiz Por causa do temor de Deus Então o que que ele está dizendo? Ele não segue o caminho Dos políticos oportunistas Que viveram antes dele Os oportunistas Explorar o povo Saquear o povo Explorar o povo Eu não vou ser assim Então há esperança Irmãos E mesmo numa história De corrupção no Brasil Desde o Brasil colônia Passando pelo Brasil impéria Depois para o Brasil república Há esperança Que Deus possa levantar Gente honesta Há esperança Há esperança Eu não fiz assim Eu botei Um ponto final Nessa hemorragia Nessa sangria Agora notem mais Ele não permite esquema De corrupção no seu governo Versículo 15 Parte B Além de Até os seus moços Dominavam sobre o seu povo Ou seja Não apenas quem está governando Oprimia Mas os seus escalões Nomeados Primeiro escalão Segundo escalão Terceiro escalão Estava também Pronto para saquear O povo Eu não fiz E não permito Que os meus moços façam Eu não faço E não permito Que quem eu constituo No meu governo Também contribua Por esse processo De corrupção Olha o versículo 16 Ele não aproveita A miséria alheia Para se enriquecer Olha o verso 16 Antes também Na obra deste muro Fiz reparação E terra nenhuma Compramos Sabe o que ele está dizendo Terra nenhuma compramos? Eu não aproveitei O sufoco do camarada A magrela que ele estava passando O desespero que ele estava passando Precisava comprar pão E comprar a terra dele Na hora do desespero dele Eu não fiz isso Eu não aproveitei A miséria do outro Para oprimi-lo Para aproveitar Da miséria dele Esse é um líder Que não se corrompe Será que nós temos Esse tipo de gente Dá vontade de votar no Nemes Dá não? Estou começando Com vontade De lançar esse cara Com candidato Agora Vamos ver o que ele faz O que ele faz Primeira coisa Oh irmãos Isso é maravilhoso Ele aproveita Uma hora de crise E faz dela Uma hora de oportunidade Versículos 13 e 14 Olha que coisa interessante Primeiro vamos dar uma olhadinha O que ele vai fazer Versículo Capítulo 5 Versículo 8 Ele chama atenção Porque o versículo 6 Aliás 5 e 6 Ele diz Ouvindo pois Eu Seu clamor O clamor do povo E estas palavras Muito me aborreci Tem hora que um líder Precisa ficar com raiva Tem ira santa Sabia? O cara não pode ser Pastel demais não É O cara pastel demais Não serve O cara tem que ter Sangue nas veias Me aborreci Com esse negócio E aí o que ele faz No versículo 7 Repreende os nobres E os magistrados E diz para eles Sois usurários Cada um Para com o seu irmão E convoquei contra eles Um grande Não convoquei a favor deles Contra eles Vão chamar um ajuntamento Aqui é contra esses caras Que estão aproveitando A miséria do povo Para explorá-lo Ainda mais Aí o que ele fez mais? Olha aí Versículo 11 Restituí-lhes Hoje Não é daqui um mês Depois que fizer Uma análise Melhor não Hoje Restituí-vos Hoje Vos peço As suas terras As suas vinhas Os seus olivais As suas casas Como também O centésimo do dinheiro Do trigo Do vinho Do azeite Que exigeis deles Para com essa exploração Para com essa usura Para com essa exploração Ele está puxando O tapete Desses líderes Corruptos Que se enriquecem Com a miséria do povo Qual o resultado disso? Versículo 12 Então responderam-lhe Restituir-lhes E nada Lhes pediremos Agora é claro Que você pode ver Uma ação de Deus Porque Rico Corrupto Devolver Para o povo E não exigir mais nada Só Deus faz isso Só Deus toca o coração Agora sabe o que eu acho maravilhoso? Versículo 13 Ô irmãos Depois que Ele convoca Este ajuntamento Contra esses Usurários Diz que o resultado Disso Olha o versículo 13 Parte B E toda a congregação Respondeu Amém E louvaram o Senhor E o povo fez Segundo a sua promessa Trouxeram para ele Um baita de um problema Nosso povo está com fome Nosso povo está endividado Nosso povo está oprimido Por impostos Nosso povo está escravidado Nosso povo perdeu o ânimo Nosso povo perdeu a esperança E esse líder Transforma Esse cenário De opressão Num lugar De adoração A Deus Eles começaram a louvar Ao Senhor Bendito seja Deus A influência De um líder De um líder Mas eu pergunto A vocês O que que faz De um homem Político Um homem Um homem que não se corrompe Qual o vetor Que move esse homem Bendito seja Deus Tem duas coisas Que move esse homem Primeira coisa Que move esse homem Versículo 15 515 Olha aí Por favor Mas os primeiros governadores Que foram antes de mim E eu vou terminar aqui Irmãos Oprimiram o povo E lhe tomaram Pão e vinho Além de 40 ciclos de prata Até os seus moços Dominaram sobre eles Porém Eu assim não fiz Por causa de que? Por causa do temor De Deus Não é cultura Irmãos Nosso amigo Pai do positivismo Augusto Conte Estava errado O problema da humanidade Não é só Educação Eu não posso De jeito nenhum dizer Que falta educação No congresso Nacional Entre os ministros De estado Entre os que estão No comando político Dessa nação O que falta é o que? Temor De Deus Temor de Deus O grande freio moral Na vida de um homem Na vida de uma nação Chama-se temor De Deus Nós estamos Às vésperas De uma eleição Nós precisamos Pedir a Deus Deus levante Homens e mulheres Que tenham Temor De Deus Na hora De se envolverem Com as falcatruas Com as negociatas De bastidores Para surrupiar O erário público Para oprimir A nação O que dá um freio O que puxa o freio De mão do cidadão É temor De Deus Ah, ninguém Está vendo Deus está vendo Ah, a justiça Não vai pegar Deus está vendo Ah, mas lá Na suprema corte Vai dar um jeitinho Deus está vendo Deus está vendo Temor De Deus Qual o segundo vetor Que pode levar um homem A tomar essa decisão? Veja comigo Por favor O versículo 18 6, 18 5, 18 Digo O que se preparava Para cada dia Eram boi Seis ovelhas Escolhidas Também A minha custa Eram preparados Aves De dez em dez dias Muito vinho De todas as espécies Nem por isso Exigiu pão Devido ao governador Porque a servidão Deste povo Era grande Ele abre mão Do seu salário Ele dá Do seu próprio recurso Para fazer as coisas Dar comida para o povo Por uma razão Compaixão do povo Temor de Deus E amor ao povo Temor de Deus E amor ao povo Esses foram os dois Grandes vetores Que moveram esse político Que não Se corrompeu Sabe o que que aconteceu? Sabe o que que aconteceu? Olha comigo Capítulo 6 Versículo 15 Eu acho isso maravilhoso Vamos ler todos juntos Acabou-se Pôs o muro Aos vinte e cinco dias Do mês de Elu Em cinquenta e dois dias Sabe quantos anos Esses muros estavam lá E achava Todo mundo achava Não tem jeito Mais de cento e quarenta anos Não tem jeito Não tem jeito O povo é pobre Está entregue Pobreza A miséria Ao desprezo Tem embargo político Porque Por causa da oposição O rei mandou para tudo Os inimigos estão A nossa volta Não tem jeito Um líder Tem uma visão Um líder Tem uma ação Um líder Tem uma motivação Um líder Tem a capacidade De mobilização Um líder Faz Em cinquenta e dois dias O que ninguém acreditou Que pudesse ser feito Em cento e quarenta e dois anos Se você ler o restante do livro Você vai ver Que essa foi a reforma física Depois uma segunda reforma Que vai Tão longe Quanto esta E com muito mais amplitude Foi a reforma Espiritual Da nação É hora de nós Como igreja Orarmos Para que Deus levante Homens e mulheres Com vocação política Com preparo político E com a ética Que não se renda A corrupção